Porque nós já sabemos que ela é uma bênção, não só na minha vida, como na vida de todas as mulheres nesse estado, né? Que acompanham ela, que tem ouvido o que Deus tem feito através da vida dela e nossas vidas é tremenda. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te apresento Jesus amado a tua filha aqui nesta tarde, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha usar grandemente, Pai, para falar com as tuas mulheres, Pai amado. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Deus, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. O Senhor tem que deixar, pegar a minha Bíblia e rastejar até o canto da minha casa e conseguir entrar na presença dele. Eu não sei se você veio aqui andando nesta tarde, ou se você veio se rastejando, mas eu quero dizer que você chegou no lugar da bênção, chegou no lugar da vitória, chegou no lugar da mudança, chegou no lugar da presença do Deus vivo. Oh, aleluia! Oh, xaramanai! Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, e Deus vai honrar você, Deus vai honrar você, você vai sair daqui, aleluia, com a providência nas suas mãos, aleluia. Oh, aleluia, mas tá bom esse, querida, tá bom? Aleluia! Deus vai honrar você, oh, aleluia. Oh, xaramanai! Erra! Mulheres que chegaram aqui rastejando, mulheres que não encontraram força e manchilha, não sei como eu cheguei neste lugar. E o Espírito sabe, erra manai, erra manai, erra manai, erra manai, erra manai, a tua humilhação, a tua dependência de Deus, aleluia, não vai ser igual a mão. Erra manai, erra manai, erra manai, erra, só Deus sabe como você chegou aqui nesta tarde, aleluia, mas chegou para buscar a tua vitória. Levante a tua mão e diga, Deus, eu não vou voltar de mãos vazias para casa, eu não vou voltar angustiada para casa. Eu vou voltar Senhor Deus Vitoriosa pra casa Oh aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Eu aprendi Aprender também Aleluia Abre a palavra mulher de Deus No livro de 2 Samuel Oh aleluia Oh aleluia Livro de 2 Samuel Capítulo 6 Versículo 15 Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia 2 Samuel Capítulo 6 Versículo 15 Maravilhoso é o nome do Senhor Deus vai falar conosco nessa tarde Aleluia Deus nunca reúne as suas mulheres em vão Quando Deus nos reúne Aleluia, Ele não está brincando Ele não está brincando com as nossas lágrimas Ele não está brincando conosco Com as nossas dores Ele não está brincando Com a angústia da nossa alma Ele não está brincando Aleluia Que Ele vai trazer uma palavra no trono dEle Para as nossas vidas nessa tarde Aleluia Diz assim Segundo a Samuel Capítulo 6 Versículo 15 Diz assim Apóstolos israelitas Transportaram a arca do Senhor Para a cidade de Davi Com muita alegria Ao som de trompetas Enquanto a arca do Senhor Entrava na cidade de Davi Com toda aquela festa Mical Filha de Saul Observava o cortejo Da janela onde estava Ao ver Ao ver O rei Davi Dançando E saltando Perante ao Senhor Ela o desprezou Em seu coração A arca do Senhor Foi colocada dentro Da tenda Preparada por Davi Para esse fim E Davi Ofereceu os sacrifícios Queimados E ofertas de paz Diante da arca do Senhor Após oferecer os sacrifícios Queimados E as ofertas de paz O rei Abençoou o povo Em nome do Senhor Dos exércitos E ofereceu A cada um Homem E mulheres israelitas Pão Vinho Bolo de paz Quando todos Estavam servidos Retiraram-se Cada um Para a sua casa E Davi Voltou Para a casa Para abençoar A sua família Porém Mical Filha de Saul Saiu Para encontrar o rei E exclamou Com desgosto Como se destacou O rei de Israel Hoje Dançando E descobrindo-se Diante dos olhos Das servas De seus servos Como se fosse O homem vulgar Do povo Mas Davi Respondeu Eu dançava Diante do Senhor Diante daquele Que me colocou No lugar Do seu pai Saul E diante Da toda a sua família Perante o Senhor Que me nomeou Para ser rei de Israel O povo escolhido Do Senhor Continuarei dançando Em louvor Ao Senhor Sim Embora pareça Tono Embora pareça Humilhante Eu sei Que eu serei Respeitado Por essas servas De quem você falou E Mical Filha de Saul Não teve filhos Durante toda A sua vida Amém Mulher de Deus Pode-se assentar Dando glória a Deus Nós vamos encontrar Algumas pérolas Que vai trazer Um crescimento Um amadurecimento Espiritual Para cada uma De nós A primeira coisa Que eu gostaria De destacar Nesta tarde Era que Mical Era uma princesa Mical Era filha Do rei Saul A primeira vez Que a Bíblia Fala de Mical Ela vai lá No primeiro livro De Samuel Ela começa a falar E destaca Que Mical Era uma princesa E eu espero Nesta tarde Que você entenda Qual é a sua posição Nesta terra Você precisa entender Que você também É filha do rei E você é filha do rei Você é princesa Nós precisamos Entender isso Mas eu quero dizer Uma coisa para você Na igreja Existe dois grupos De mulheres Sim Existem as ovelhas E existem as princesas É Apenas ser filha do rei Para ser uma princesa Precisa ter uma missão Precisa ter um projeto Precisa ter uma chamada De Deus na terra Não tem entendimento Do rei Não tem entendimento De quem ela é filha Não sabe a posição Que ela ocupa na terra Ela fica dentro da igreja Apenas como uma ovelha Mas aquela que entende Que ela é a filha Do Deus Todo-Poderoso Que ela está aqui Nesta terra Para cumprir O projeto de Deus Que Deus colocou Ela como uma missão Essa mulher É uma princesa de Deus Aleluia Quando eu falo de princesa Estou falando das mulheres Que fazem algo Para o reino Seja nas visitas Seja nas orações Seja na intercessão De madrugada Na tua casa Onde ninguém vê Aleluia Seja orando por aquela pessoa Que ninguém ora Aleluia Porque princesa Tem um objetivo na terra A gente vê a princesa quente Aí Da modernidade E parece que a missão dela Na terra É tirar foto A princesa de Deus Não Nós não nos damos A futilidade Aleluia A gente gosta De uma foto Gosta Mas nós temos Um projeto com Deus Nós temos algo Para fazer na terra Com Deus E nessa tarde O desejo Do meu coração É que você deixe De ser ovelha E se torne uma princesa Venha fazer parte Da realeza de Deus Venha ser conhecida No mundo espiritual Está bem Quando eu te chamo De princesa Eu não quero te agular Quando eu te chamo De princesa Eu não quero te agradar Quando eu te chamo De princesa Eu quero dizer Para você Ei Aleluia Há um projeto De Deus Na tua vida Há uma vestidura Diferente Para você Há um brilho Que Deus tem Para tua vida Há um destaque Que Deus tem Para tua vida Saia do lugar comum Venha participar Da realeza E a palavra do Senhor Diz Ei Vocês serão Sacerdotes Santa Vocês participarão Da realeza De Deus Propriedade Exclusiva Do Deus Vivo Aleluia Nesta noite Nesta tarde Deus vai impactando O teu coração Você vai deixar De ser oveira Vai sair daqui Com autoridade Na sua mão De princesa Vai entender Aleluia O teu lugar O teu lugar Na terra Aleluia Quando a gente sabe Que a gente é uma princesa A gente sabe Que a gente é diferente Aleluia Mical sabia disso No primeiro livro de Samuel A gente começa A história A história de Mical Dizendo que Mical Era apaixonada Pelo rei Davi Só que o seu pai Tinha dado Para Davi A sua irmã Mais velha Mas nós vemos Mical quieta Mical calada E o rei Saúl Resolve Dar a sua irmã Mais velha Para Davi Mas a Bíblia diz Que Mical Era apaixonada Por Davi Agora eu vou dizer Uma coisa Para você Mical esperou Quietinha Porque o varão Que Deus tem Para você Mulher Deus não vai dar Para a sua irmã Não O varão Que Deus tem Para você Deus não vai dar Para aquela outra Não Pode ela Tentar agradar ele Tentar seduzir ele Jogar sujo E Mical Ficou quietinha E a Bíblia diz Que o rei Saúl Dá outro Homem Para a sua filha Mais velha E quando ele Fica sabendo Que Mical Estava apaixonada Por Davi Ele faz uma proposta Para Davi Tem um negócio Para de ficar Falando para todo mundo Que você Está apaixonada Por aquela pessoa Conta isso Para o rei Conta para o rei Que você está Amando esse homem Conta para o rei Que você está Disposta A pagar um preço Por ele Conta para o rei Aramanagaçu Dobre o seu joelho E conta para o rei Aramanagaçu Que você está Disposta A ser uma esposa Virtuosa Para esse varão Porque é o rei Quem decide Para quem Que vai dar ele Para de ficar Falando para todo mundo Aleluia Ai eu gosto De fulano Ai eu estou Afim de fulano Ai Deus Falou que fulano Vai ser meu Para de ficar Apagando esse mico Na igreja Aleluia E começa a contar Para o rei É na madrugada É de manhã É de tarde Falou Deus está vendo Aquele varão Estou apaixonada Por ele Eixa Aramanagaçu Eixa Senhor E Aramanaga Quero ser uma mulher Virtuosa Na vida dele Senhor E prova Para o rei Que você merece Ele Intercedendo por ele Pelo ministério dele Pela família dele Pelo coração dele Pelo caráter dele Pela sexualidade dele Porque dizer que gosta Mas não querer pagar o preço É fácil Agora se você pagar o preço Por ele Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus está falando Para algumas mulheres aqui Eixa Aramanaga Oh Aleluia Conta para o rei Conta 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 Porque quando o rei falar Puxa Essa está apaixonada Olha lá Olha lá Está jejuando Eu passei 11 anos Jejuando pelo varão E no dia do aniversário dele Eu entrava em jejum Para ele ser um homem de Deus Senhor Ei Deus está procurando mulheres Que vai jejuar Pelo homem que você ama Eixa Araman Uma vez por mês Vou jejuar pelo ministério dele Para ele ser um príncipe na terra Ei Aramanagaçu Deus está procurando mulher Que paga preço Porque Ei Não vai Não vai convencer o coração do rei não Ei Eixa Aramanaga E a bíblia diz Que o rei ficou sabendo Que Mikau Estava apaixonada Por Davi E aí ele faz uma proposta Para Davi Para que Davi fosse morto Só que Deus muda as coisas Aleluia E o que acontece Mulher de Deus Que Davi Acaba Casando com Mikau Pode ser que tem gente Que não queira Pode ser que tem gente Que não acredita Nesse amor Que está no seu coração Pode ser que tem gente Que olha e fala Você é tão simplesinha Se casar com um pastor Se casar com um empresário Se casar com um homem importante Não Pode ser que tem Saúl Que não está acreditando Nesse negócio Mas quem tem que acreditar Não é Saúl Quem tem que acreditar É você Porque a convicção Do seu coração É que vai fazer Deus agir A seu favor É você que tem que saber Aquilo que Deus te falou E se Deus falou Continua Continua batalhando Por este homem Aleluia Continua acreditando Nesse sentimento Não adianta Saúl armar por trás Não adianta Deus está falando Deus está falando Para algumas mulheres aqui Não adianta não Não adianta Saúl armar por trás Não Deus já falou Que vai dar Ele vai dar Deus já falou Que vai colocar Amor no coração De Davi Para você Ele vai colocar Deus já falou Que Davi vai ser seu Vai ser seu Diz o Senhor Dos exércitos Ei mulher É você que tem colocado A sua vida sentimental Diante do rei Ei Aleluia Oh Acalma o teu coração Acalma o teu coração Que Davi está chegando Davi Davi É interessante Mulher de Deus Que Mikau Não se apaixonou Por qualquer um Mikau se apaixonou Por um homem Que era apaixonado Por Deus Ramanaia Que você apaixonar Um homem Que é apaixonado Pela cachaça É duro Eixa Ramanaia Vai largar você Por causa da gelada Vai deixar você em casa E vai para o boteco Com a machaiada E você vai se sentir A pior criatura do mundo Você apaixonar por um homem Que é apaixonado Nas piriquetes Vai sofrer também Apaixonar por um homem Que é apaixonado Pelo dinheiro Ele vai deixar você em casa E vai correr atrás do dinheiro Imagine agora Eu casei com um homem Que é apaixonado Por essas coisas Já está casado Amado Agora vamos pagar o preço Para Deus tocar O coração dele Deus vai trocar O coração dele E você vai ver São apaixonado Deus vai dar Para esse homem Um coração Apaixonado Por Deus Pelas coisas de Deus Levante a tua mão Se você crê Levante a sua mão Se você crê Eu quero saber Se tem mulher aqui Nessa tarde Que crê em Deus Coloca o coração Diga, diga Senhor O meu marido Será apaixonado Por ti Diga O meu esposo Será um homem Segundo o teu coração Levante, levante Clome ao Senhor Nessa tarde Diga Deus O meu coração Vai ser apaixonado Pela tua causa Vai ser apaixonado Pela tua palavra Vai ser apaixonado Pela obra de Deus Diga o meu marido Vai comigo fazer visita O meu marido Vai comigo para o monte O meu marido Vai comigo para as missões Ei, Deus está ouvindo O teu amor Diga nessa tarde Ei, Senhor da glória Ei, troca o coração Do meu marido Porque eu quero Que o meu marido E a mulher que clama A mulher que clama Vai ter um coração Vai ter um coração novo Para aquele varão Ei, eu vejo Eu vejo, eu vejo Eu vejo Deus visitando os varões Eu vejo Eu vejo, eu vejo Eu vejo Deus visitando aquele jovem Que tu ama Eu vejo Deus visitando aquele Que está no boteco Eu vejo, mulher Acredita Que tu veio buscar um coração novo agora Para o teu marido Ei, profetiza Profetiza Diga meu marido Meu marido será o principal Deixa a palavra Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Bom é apaixonar por um homem Ih, mulher Ih, você que está crendo Ah, filha Vamos à noite Ele vai falar Mulher, anda logo Estamos atrasados Oh, Deus Oh, Espírito de Deus Oh, deixa Aquele calme que te leva Na porta da igreja Mas não entra Ih, quando entrar Não vai sair mais Vai ser braço direito do pastor Vai ser homem do altar Vai ser homem interno Príncipe do Senhor Ih, xaramaná É, xaramaná Vai ser mais crente que você, mulher Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Deus está falando aqui para uma mulher Eu e o irmão Chile Ele não passa nem na porta da igreja Mas eu sou apaixonada por ele Então Deus vai mudar ele Deus vai mudar ele Para você se casar com um homem Que é apaixonado por Deus Oh, porque o homem Que é apaixonado por Deus Se respeita Porque o homem Que é apaixonado por Deus Cuida de você Como Cristo cuida da igreja Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E Mical Se apaixonou Foi um homem apaixonado por Deus Um homem Segundo o meu coração Diz o Senhor Amém Será que você pode levantar a sua mão E chamar o nome do que você ama Baixinho Para ninguém ouvir É coisa sua em Deus E falar assim Senhor Fulano Terá Será segundo o seu coração Vamos lá Vamos ministrar nessa tarde Diga baixinho Diga baixinho Senhor Senhor O Paulo Será segundo o seu coração Senhor O João Será segundo o seu coração Senhor O Pedro O Pedro Será segundo o seu coração Ei, ministra agora Traga ele aí no seu coração Como se ele estivesse sentado Do seu lado E profetiza na vida dele Diga Diga Senhor O Carlos Eduardo Será segundo o seu coração Senhor Oh, Senhor Senhor O Alisson Será segundo o seu coração Senhor Ei, Senhor Marcelo Será segundo o seu coração Senhor Profetiza a mulher Oh, aleluia Porque a palavra não volta A vacina Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E a Bíblia diz que Me calça e casa com Davi E começa uma vida a dois Alegria Felicidade Mas a Bíblia registra Que chega um dia Onde Mikau Descobre que Saúl está querendo Matar Davi Oh, que dia triste Saúl está querendo Matar Davi E a única saída Para Mikau É deixar Davi Escapar Pela janela E naquele dia Mikau foi valente O suficiente Para dizer Eu prefiro Meu marido Longe de mim Do que é morto Do meu lado Uma vez uma mulher Falou para mim Irmã Chile Há quatro anos Que meu marido Está longe de mim Mas eu prefiro Deus trabalhando Na vida dele Longe de mim Do que ele Morto do meu lado Porque Deus Vai trazer ele Transformado Mikau viu Davi Descendo pela janela E correndo Na escuridão Tem mulheres aqui Que viu o marido Arrumando a mala E correndo Na escuridão E Deus está atirando Para atrapalhar Na vida dele E aquela que ama No meio da dor Das lágrimas Pode dizer Eu prefiro Ver ele longe de mim Deus trabalhando Na vida dele E eu me lembro Que quando meu marido Arrumou as malas E foi embora Eu fiquei na janela A madrugada inteira Esperando ele voltar E ele não voltou Eu não entendia Que ele estava morto Do meu lado O Espírito Santo Está falando Para algumas mulheres Aqui Ei Eu tirei seu marido De dentro de casa Mas eu estou trabalhando Na vida daquele varão Eu vou transformar Naquele homem E ele vai voltar Vivo E não morto Para sua casa Mikau foi valente E Davi foi embora E a Bíblia diz Que Mikau Continuou a vida dela E Davi foi embora E muitas coisas Aconteceram Na vida de Davi E talvez Mikau Poderia pensar Ele não volta mais Os anos se passaram E talvez Mikau Poderia pensar Agora ele está Vivendo a vida dele Às vezes recebia notícia Davi se casou Com a fulana Davi se enrolou Com a cicrana A fulana Ficou grávida De Davi E talvez Mikau Não pensasse Não Não tem mais chance Oh Aleluia Mas lá no fundo Do coração De Mikau Havia uma esperança Porque o amor Nunca morre E que se Deus Colocou no teu coração Foi amor Por esse homem Por esse homem Pode ir apulando Espera Ei mulher Você que está esperando Em Deus Que veio aqui Nesta tarde Eu tenho uma palavra De Deus Para você Davi vai voltar Davi vai voltar Davi vai voltar Ei Mikau Ei Ramanai O Espírito Santo O Espírito Santo Manda eu dizer Para algumas Mikau Aqui Ei Eu estou falando Aquela que seguiu A sua vida Casou de novo Amém Eu estou falando Para você Que está esperando Davi voltar O Espírito Santo Tem uma palavra Para você Davi vai voltar Vai voltar Transformado Vai voltar Experiente E ele não esqueceu Do sentimento Que tem lá no fundo Do coração Por você Porque existem Mulheres que sabem Marcar o coração De um homem Ele pode ficar Com todas as Periquetes da cidade Mas nenhuma Delas Nenhuma delas Sacrificou Como Mikau Sacrificou Nenhuma delas Salvou A vida de Davi Como Mikau Salvou Ele pode sair E ir para a farra Mas quando ele Está em perigo Ele sabe que tem Uma mulher de Deus Orando por ele Salvando A vida dele Cássui Ramanaya Aleluia Eu estou toda Arrepiada Neste momento O Senhor Está me falando Que tem Mikau Aqui Ramanaga Suri Andaraia Ixaramanaga Sui Ele pode te trair Por aí Com tudo Quanto é mulher Mas ele sabe Que tu é santa E que homem nenhum Toca em você Aleluia Porque você está esperando Davi voltar Aleluia E a Bíblia diz Que o tempo passou Mulher de Deus E Davi voltou Davi voltou Já era o príncipe De Deus Um príncipe De Edom E quando ele Põe os pés Em Israel A primeira coisa Que Davi Fala Cadê a minha esposa Mikau Me traga Ela De volta Se ele não voltou Ainda É porque ainda Não é um príncipe De Deus Espera Mais um pouquinho E como ele Fala Traga Mikau De volta Lá vem Mikau O encontro De Davi Você pode Imaginar A alegria Do coração Daquela mulher Você pode Imaginar O entusiasmo Daquela mulher Quando ela Vê O homem Que ela amava De volta Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Como profeta Do Senhor Eu quero dizer Para algumas mulheres Aqui Aleluia Que Davi Vai voltar E vai voltar Como um príncipe Do pai Quero dizer Para algumas mulheres Aqui Aleluia Que o sentimento Que Deus colocou No coração De Davi Não morreu não Você é inesquecível Eixa Ramanaia Você marcou ele Como nenhuma Outra mulher Marcou Eixa Ramana Gassui Oh Deus da glória Deus de poder E Davi Volta com Mikau E a vida Continua Mas amada As vezes A nossa maior prova Não é como Nós estamos Por baixo Não As vezes As nossas Maiores provas Aonde Deus Prova o nosso coração É como Nós estamos Por cima A Bíblia diz Que Davi Voltou Um príncipe Do Senhor Um homem De Deus E essa passagem Que nós lemos É Davi Entrando Na cidade Davi Trazendo A arca Do Senhor Para perto Da sua família E a gente vê aqui Uma outra Mikau Um Mikau Diferente Um Mikau Que já recebeu A bênção Um Mikau Que já recebeu A vitória Um Mikau Que viu Deus Fazer o impossível Na vida dela Mas o Mikau Mas o Mikau Que se acomodou A gente vê aqui A palavra do Senhor Diz que toda A Israel Estava vindo Com Davi Trazendo a arca Para dentro Da cidade Mas Mikau Cadê Mikau Mikau Não estava no meio Do povo de Deus Adorando Mikau Não estava no meio Da congregação Buscando Não Mikau Estava na janela Da casa dela Só observando Você que está Só observando As mulheres Adorar Só observando As mulheres Ir para a vigília Só observando As mulheres Ir para a escola dominical Só observando As mulheres Buscar a Deus Você vai acabar Esfriando Igual Mikau Esfriou Mikau Não resolveu Não sair da sua casa Resolveu Não sair do seu comodismo E de longe Ela observava O povo Buscando E adorando A Deus Agora tem uma coisa Deus não chamou Você para ser Observadora Deus chamou Você para adorar Deus chamou Você para servir Deus chamou Você para Buscá-lo Neste lugar Para de ficar Reparando a roupa Da outra Para de ficar Reparando a cara Da igreja E busca Deus Nesta tarde Oh Aleluia Busca Deus Nesta tarde Saia dessa Posição De comodismo Saia dessa Posição De observadora Para de ficar Observando o pastor Para de ficar Observando a pastora E observa a glória De Deus Nesta tarde E tira o pé Show E adora Deus Espírito E verdade Saia do comodismo Saia da janela Saia da janela Mulher de Deus Saia da janela E vai Descê-la para baixo Junto com a congregação E se arrebenta Na presença Do Senhor Se arrebenta Se arrebenta Toda friança Toda friança Todo espírito De observação Vai sair Do nosso meio Porque Deus Te chamou Nesta tarde Para adorar Ele Em espírito Minha verdade Aleluia Oh, aleluia Miguel está na posição Errada Muitas vezes Perdemos As coisas Grandes Que Deus Temos na nossa vida Porque saímos Do meio Do povo Que busca Com fervor Para observar Muitas mulheres Ligam para mim Mãe Chile Meu pastor É isso Para de observar Ele Entra na igreja Fecha os seus olhos E se derrama Na presença De Deus Para de observar O defeito Do outro E da outra Da líder Da colega De grupo Porque aqui Não tem ninguém Perfeito não Você olha para mim E me acha Perfeitinha Vai morar um mês Comigo lá em casa Para você ver Vai cair toda A admiração Que você tem Todo mundo aqui É pecador É cheio de defeito É cheio de problema Tem gente que acorda Mal humorada Tem gente que não sabe Falar com carinho Mas tem uma coisa Nós vamos buscar A Deus Deus não colocou Ninguém em posição Superior Senhor aqui Para ficar observando Ninguém Tem mulher Deixando de receber A benção Porque vive Observando os outros Miguel estava lá Em cima da janela Numa posição Confortável E superior Enquanto isso O povo Vem andando de longe Sacrificando Ó Senhor Deixa de ser Uma observadora De torna-se Uma mulher Que sacrifica Mical estava na janela Sai da janela Mulher de Deus E a Bíblia diz Que Mical Separada do povo Observava E lá embaixo O fogo estava caindo Lá embaixo O povo estava se arrebentando Na presença de Deus Davi já Não estava nem aí Irmã Serra Manáia Davi já começou A pular E a dançar Na presença do Senhor Trazendo a arca Ei Eu clamo a Deus Para que essa alegria Entre no nosso meio Aleluia Que nós possamos Adorar o Senhor Com liberdade Davi começou A pagar o mico Para Jesus Você já pagou o mico Para Jesus Já me apaguei Já me arrebentei Aqui eu choro Eu me arrebento Eu não estou nem aí Para os observadores Não estou nem aí Pode falar Que eu sou escandalosa Barraqueira O problema É que na segunda-feira A vitória Está na minha mão E quem está falando Continua na mesma vidinha Continua na mesma vidinha Davi era Da galera Pentecostal E a Bíblia diz que Davi Entra na cidade Alegre com Deus Não vamos perder A nossa alegria Não vamos perder A nossa alegria Mulheres do altar Não vamos perder não Eu quero saber Que eu vou chamar A atenção de Deus Ele vai olhar A minha alegria E vai me abençoar Aleluia Na cidade de Davi Mical está lá Observando E a Bíblia diz que a arca Do Senhor foi colocada Dentro do templo E após oferecer Os sacrifícios Queimados Davi despediu Todo mundo E foi abençoar Sua família Às vezes nós queríamos Tanto um homem de Deus Mas imagina Não precisa ser Tanto um homem de Deus Assim Às vezes a gente Ora tanto Para o homem Ficar crente Agora o homem Quer viver na vigília O homem quer viver Do lado do pastor Começa a te irritar É Já não gosta Exagerou Deus exagerou Uma doce Eu trabalho com mulheres Eu conheço mulheres assim Meu marido Todo dia quer estar na obra Meu marido Todo dia quer estar Socado Atrás Não esquece Que você pediu Para Deus mudar O coração dele Não esquece Que você falou Para Deus Agora Que o seu marido Vai ser segundo O coração de Deus Então prepara Porque ele vai Querer ir Para aquela vigília Naquele dia frio Naquele dia de chuva E você vai ter Que arrumar as crianças Entrar no carro E ir para aquela vigília E chega lá Sorrindo Prepara Prepara Xabra Managassu Prepara Que ele vai ser O último a sair da igreja Todo mundo já foi embora Você está sentado Lá no último banco E ele ainda está ajudando A arrumar as coisas Na igreja E você cansada Prepara Para não reclamar Porque foi você Que pediu Que ele fosse O homem de Deus Prepara Para ver Seu marido Pagando um mico Aqui na frente Jeová vai pegar ele Ele vai rodar Aqui Se cair de pico Aqui chorando Aleluia Todo mundo vai olhar Para você Vai fazer assim E você vai ter que falar É Deus Vou fazer o que Jeová pegou ele Prepara Mulher Que foi tu que pediu Me prepara Igual a irmã Igual a irmã Ligou para mim E falou Irmã Chico Estou com ódio Meu marido Ele pegou o carro Deu a chave Na mão do pastor O pastor O pastor O pastor está construindo A igreja Aqui a chave Do carro Porque o coração Dele é como Um coração De Davi Que amava O altar Do senhor A mulher ligou Para a minha boca Até espumando Eu vou matar ele E o pastor também Acho que vou matar Todo mundo Mas você Que pediu Um homem Segundo o coração De Deus Um homem Que ama A obra De Deus Um homem Que tem compromisso Com Deus Um homem Que ama Ofertar E agora Domingo Vai para o ponto De ônibus Prepara Quando o Mikau Viu que Deus Aqui é feito Na vida De Davi Não precisa Exagerar Deus Amada Tu ora Um ano Dois anos Três anos Sete anos Quando Deus Pega o homem Mas pega de jeito Pega mais ou menos Não Pega de jeito E a outra Que falou para mim Meu marido Quer ir para a África Imagina Fica lá no meio Daquela pobreza Arrumou as malinhas Foi com ele para a África A igreja mandava Só o salariozinho De sobreviver Ele lá Todo alegre Um coração Segundo O coração De Deus Todo alegre Lá pregando Não tem chapinha Não tem salão De beleza Não tem atacadão Não tem cinema Prepara Deus está falando Com algumas mulheres Aqui Não reclama Não Não vai condenar Ele não E a Bíblia diz Que Mikau Observou Davi Se arrebentando Lá Apaixonado Por Deus Quando Davi Chega em casa Dá até Você ficar brava Mas Mikau Desceu A encontro dele Colocou um petão Colocou um petão Na cara de Davi Tem algumas mulheres Que por serem crentes Por serem usadas Pensam Que podem dizer Para o varão O que deve ou não Ser feito A Bíblia diz Que a mulher Não use de autoridade Com o varão Nós não podemos Perder a estribeira E sair fora Da limitação Que Deus nos colocou Como mulher Tem mulher Que pensa Porque é ousada Pode botar a mão Na cara do pastor Tem mulher Que pensa Porque é ousada Vai falar Para o marido O que ele deve Ou não deve fazer Tem mulher Que pensa Porque é mulher De Deus Vai criticar O marido Você não leu A Bíblia Você não orou Você não isso Você não aquilo Essa não é A nossa posição E nem a nossa postura Mas irmã Chile Ele está errado Vai para o joelho Deus sabe tratar Com o varão Muito melhor Do que você Muitas mulheres Estão perdendo O casamento Estão perdendo A bênção De Deus Na igreja É caladinha Mas em casa Em casa Ela é o pastor Lá dentro Você é isso Você é aquilo Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo A dona da razão Teve uma mulher Que ligou para mim Falando Olha irmã Chile Eu já falei com ele Eu já falei com ele Ele não me obedece É Deus está te usando Eu avisei Que Deus me falou isso E me caldece E coloca o dedão Na cara de Navi E despreza ele Chama a atenção dele Rejeita ele Será que você não entende Que o homem E o seu marido Precisa da sua admiração Será que você não entende Como é importante Para um homem Ter do lado Uma mulher Que admira Ainda que o seu marido Esteja errado Ainda que o seu marido Seja um fracassado Mas ele precisa Olhar para você E ver uma mulher Que admira ele Como um homem Que acha ele O homem mais lindo Do mundo Mais especial Do mundo Conhece mulheres Que ganharam o homem Porque o marido Chegava ao contra Em casa E ela falava Amor Você está Numa situação difícil Mas Deus É na tua vida Ele vai te abençoar Deus está querendo Levantar mulheres Motivadoras Mulheres que Voltam esse homem Para cima Não mulheres críticas Tem alguns homens Que falam para mim Mãe Chile Eu não tenho vontade De ter intimidade Com a minha mulher Porque eu o dia inteiro Me criticando Você tem que mudar Você tem que ser isso Você tem que ser aquilo Amada Se postar Deus vai levantar Mulheres motivadoras Esse homem Que tem a sua vida Precisa de uma palavra Motivadora sua Para ele vencer Lá fora Este homem Que anda do teu lado Mãe Chile Mas ele faz tudo errado Mas amada Uma palavra de vitória De motivação Pode mudar a história dele Homens que saem de manhã Cabisbaixo Ele é fracassado Porque tem uma mulher Que só atira pedra Porque tem uma mulher Que só acusa Que só cobra Oh Xavra Manaya É difícil É difícil a gente encontrar Hoje em dia Uma mulher que unge Seu esposo E fala Meu amor Hoje você sai Para vencer Vai nessa Que Deus é contigo É difícil você encontrar Uma mulher Que manda uma mensagem No celular Do seu marido No meio da tarde O Senhor está dizendo Que você é o príncipe Do Senhor E que você vai vencer Na terra É difícil você encontrar Uma mulher Que quando o marido Chega de noite Em casa Oh Xavra Manaya Ela abraça Ele e fala Eu não sei o que aconteceu Lá fora Mas uma coisa eu sei Deus é contigo Varão Deus vai te levantar Na terra Deus está procurando Mulheres motivadoras Porque a Bíblia diz Que acusador Acusador Dos nossos irmãos É Satanás Adianta você querer Pegar a vaguinha A vaguinha do capeta É a única vaga Que ele tem Você não trouxe o pau Você não isso Você não aquilo Por isso que tem um homem Que prefere estar no boteco Com um amigo Porque o amigo Motiva ele Entende ele Compreende ele Tem um homem Que falou pra mim Irmão Chile Eu chego lá na zona E lá eu bebo Com umas mulheres E elas me respeitam Respeite ele Como varão Respeite ele Como um homem Que Deus colocou Na tua vida Para ser líder Dentro da sua casa Mulher que dá Mais valor Pros filhos Do que pro marido O filho tem A melhor comida O filho tem A melhor roupa O filho tem O melhor lugar No sofá E o que sobra O resto É do bestão Que está lá Nesta noite Deus está falando Para você Se coloca no lugar De motivadora Deste homem Porque a palavra Do Senhor diz No provérbios 31 O meu marido É um dos homens Mais importantes Desta cidade Ele é respeitado Pelos príncipes Você quer que o seu marido Seja um homem especial Nesta cidade Nesta cidade Então motiva ele Fortalece ele Admira ele E Xará Maná E Davi responde Para ela Eu vou ser respeitado Por essas cernas De quem você falou Porque a Bíblia diz Que o que mais o marido deseja De uma esposa De uma esposa É respeito Você vai respeitar Naquele varão Que Deus colocou Na sua vida Você vai respeitar ele Não importa se ele Vem do puteco Não importa De onde ele vem Mas ele vai ter O seu respeito Aleluia E isso vai mudar A história de vocês dois A Ramanai E as servas Elas vão me respeitar A maioria dos motivos De alguns maridos Saírem de casa É porque A secretária Admira ele A mulher da rua Admira ele Fala que ele é lindo Tudo bem Pode ser Quem está lá fora Na vida E não tem Alguém Para fazer carinho Para pagar as contas Para voltar para casa Está doida Pelo que você tem Respeita ele Fala para a mulher Que está do seu lado Fala Você tem um varão Na sua vida Respeita ele Respeita ele Diga Respeita Honre ele Honre ele Na igreja Honre ele Aonde você for Honre este varão Rebra Manária Ele quer o teu respeito Oh Xará Managassu Aleluia E a Bíblia diz Que Mikau Nunca teve filhos Por causa Por causa desta situação O espírito da crítica Nos torna Pessoas Incruada Amaldiçoada O espírito da crítica Ranca de nós Os projetos que Deus tem Na nossa vida Quando criticamos o outro Nos colocamos no lugar De juiz Quando criticamos o ministério Da outra Estamos matando Nosso próprio ministério Mulheres que estão Com o ministério morto Porque critica essa Critica aquela Critica fulana Que está fazendo sucesso Critica a outra Que mora em São Paulo Em nome de Jesus Cristo Esse espírito de crítica Vai sair do nosso meio Vai sair do nosso meio Está saindo do nosso meio Está saindo do nosso meio Está saindo do nosso meio Porque isso está matando Os nossos sonhos Eu não preguei Como você queria Mas eu estou me esforçando E fazendo o meu melhor Ei, Ramanaya Você não é a pessoa Que queriam Mas eu sei Que desde segunda-feira Que você está batalhando Para fazer o seu melhor E Deus está olhando Para o nosso coração Deus está olhando Para o nosso esforço Então vamos arrancar de nós Todo espírito de crítica Que tem roubado Os nossos sonhos Que tem matado Os nossos ministérios Que tem matado A nossa profissão Dentro do trabalho Vamos aprender A elogiar, irmãs Vamos aprender A ver o esforço Dos outros Tem coisas que não Dá certo na nossa vida Para Deus mostrar Para a gente Que nós não somos A bambambã Que nós não somos A toda poderosa, não Vamos tratar os outros Como gostaríamos De ser tratado Por Deus É um trabalhando E mil criticando Ei, Ramanaya Vamos ficar de pé Mulher de Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Começo é fácil Difícil é terminar Ei, Ramanaya Mas em nome de Jesus Ele trouxe a gente Aqui nessa tarde Para mudar A nossa história Nós vamos começar Bem E vamos terminar Melhor ainda Eu não aceito Essa situação De sequidão Na minha vida Eu não aceito Essa situação De maldição Na minha vida Deus vai mudar A minha história E o que ele tiver Que consertar Aqui hoje Ele vai consertar O que ele tiver Que restaurar Aqui hoje Ele vai restaurar Ele vai restaurar Ele vai restaurar Nessa tarde Ele vai restaurar Veja o que está Seco na tua vida Veja o que está Seco na tua vida Nessa tarde Deus vai mudar Essa história Veja o que está Seco na tua vida É o teu ministério É o teu casamento É a tua vida sentimental É a tua vida financeira Veja o que está Seco na sua vida E nessa tarde Peça Diga Senhor Senhor Eu quero começar Bem Mas eu quero terminar Melhor ainda Manda minha história Manda minha história Diga pra ele Diga pra ele Se quebranta Nessa tarde Se quebranta Diga Senhor Me perdoa Eu estou fazendo O meu melhor Eu estou fazendo O meu melhor Estou de Deus Sinta a chuva de Deus Caindo nessa terra seca E molhando 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 Diga meu ministério Não será seco Diga O meu ministério Não será maldiçoado Diga o meu casamento Deus está molhando Deus está molhando O casamento Seco aqui Deixa Eu sinto Os anjos do Senhor Molhando Esse relacionamento Molhando Esse casamento Mulher de Deus Receba Receba A bênção De Deus Deixa Eu vejo Deus Eu vejo Deus Molhando A sua vida Financeira Essa Eu sei que não Vai sair É dia de Deus Mudar a nossa história É dia de Deus Abençoar a nossa vida Olha o ministério Tudo o que você faz Ninguém vai Ninguém vai E agora Uma vez E viu essa multidão E você está pensando Porque o meu ministério É seco Mas nessa tarde Você veio no lugar certo Você veio no lugar certo Você veio no lugar onde Deus Vai morar no seu ministério E toda palavra de crítica Nós lançamos agora Diante da cruz do Senhor Diga Senhor Muda meus lábios Eu quero ser uma mulher Abençoadora Senhor Eu vejo Deus mudando Eu vejo Você pode contemplar Contemple Feche os teus olhos Feche os teus olhos Tira o pé do chão E contemple E contemple Deus Tirando a maldição da tua vida E colocando a bênção Contemple Mulher de Deus Contemple Ele abençoar Na tua vida Contemple Ele abençoar Na tua vida É só um pedido de perdão É só um pedido de misericórdia E ele vai mudar E me calque E me calquei a seca Me calquei a seca Vai começar a dar fruto Vai começar a ser uma bênção Diga Diga para o Senhor Senhor Me abençoa nessa tarde Me abençoa nessa tarde Deseja a bênção de Deus Sobre a sua casa Sobre a tua vida Sobre o teu ministério Mulher É Eu quero fazer um desafio Aqui nessa tarde Eu quero fazer desafios aqui Aleluia Eu quero chamar mulheres Que estão orando Estão orando Tem louvor aqui Eu quero Mulheres para louvar Aleluia Eu quero chamar mulheres aqui Que estão orando Por um Davi Eu quero que você Venha aqui na frente Machim tem um homem Talvez ele ainda Venha apaixonado por Deus Mas hoje Deus vai mudar Essa história Venha aqui na frente Ai Machim Todo mundo vai saber Mãe eu sou a primeira Que estou orando Por um Davi Pensa no Davi Que dá trabalho Vem aqui diante do altar Fala Deus Estou orando por um Davi Davi vai chegar Davi Eu estou orando Por um homem Que eu amo Deus Venha ficar sabendo Vem aqui na frente Que Davi vai voltar Davi vai voltar Cadê o louvor Cadê o louvor Cadê o louvor Ei Ramanai Pode começar a louvar Baixinho Nessa tarde Deus vai trazer Davi de volta Pode vir Chega mais Chega mais Chega mais Eu quero Eu quero fazer mais um Mais um desafio Mais um desafio Você que sente que as tuas filhas estão secas Você que sente que é amaldiçoada Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Foi uma crítica que eu falei Eu não sei o que eu fiz Mas eu sinto que algo da minha vida está amaldiçoada Meu ministério no rompe Minhas finanças no rompe Minha vida sentimental no rompe O vento balançou O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me enxergou E quis me afogar Mas então eu clamei Filho de Davi Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que precisa de um coração do outro Cadê? 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 Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Ele tá na igreja Mas ele precisa de um coração novo Ele tá na igreja Mas ele precisa de um coração Segundo o coração de Deus Vem aqui pra frente mulher Recalde! Recalde! Recalde de vitória Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me enxergar Ouço o vento soltar Seu nome eu clamarei Irmã Cláudia! Receba um coração novo Pra aquele varão! Receba um coração novo Vai ser apaixonado Vai ser apaixonado por Jesus Meu amor que me enxergar Meu amor que me enxergar Meu amor que me enxergar Vai ser o último Sai da igreja Prepara para as vigílias mulher Prepara pra ele Nos todos contigo mulher Meu amor que me enxergar 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 Jesus de Nazaré Ei, ei, ei Você que espiou Você tá só observando a glória Cair aqui na frente Imagina Eu não sei o que aconteceu comigo Eu não choro mais Eu não sinto mais Vem aqui na frente e me calma Vem aqui na frente e Deus vai renovar você hoje Imagina Eu não sei o que aconteceu De repente não tenho mais vontade de orar Não tenho mais vontade de buscar Olha ela Está aqui, olha Olha a mulher Olha a pastora Vem, as donas Elas Derrama o olho sobre ela Que ela vai apaixonar de novo Por Jesus Aqui, está aqui Assim Tem mais alguém em manchilha Eu não sei Veio uma frieza na minha vida Eu desanimei com as coisas de Deus Agora eu tô só na janela observando Eu vejo as mulheres se derramando em manchilha Mas não consigo sentir Vem aqui na frente Eu já passei por períodos assim De frieza espiritual Aleluia Todo mundo passa Vem aqui na frente Eu me decepcionei com o homem E agora eu só sei observar Vem aqui na frente e Deus vai Pode trazer, pode tocar o ovo Tem mulheres vindo aqui na frente Eu quero esse avivamento Eu quero de novo aquele choro Eu quero de novo aquele quebrantamento Daqueles primeiros dias Que eu era apaixonada por Jesus Eu quero E manchilha, eu não sei Eu esfriei Eu não sei o que aconteceu Me verei no machucar da minha fé E hoje eu só sei olhar para o homem Oh, alegria Vem aqui na frente Vem aqui na frente Deus vai te renovar hoje Deus vai te renovar A tua alegria vai voltar A vontade de se derramar Deus vai te renovar Deus vai te renovar hoje Com a água de Deus Eu não subirei O amor de tudo que sou Deus vai te renovar hoje Eu fico de amor de tudo que sou Veja o teu solo, veja o teu solo Veja a glória, veja a glória Mulher, cinco férias Levas a glória do povo Veja os olhos, não dá pra deixar Veja os olhos, não dá pra deixar Veja os olhos, não dá pra deixar Veja o teu volando Veja ele pegando Qualquer brilho, qualquer coisa É natural de Deus